Fala galerinha, minha barriga tá roncando aqui de fome, e aí como é que vocês estão? Vamos perguntar pra Loura do Sul o que ela vai treinar hoje. Ave Maria, mostra esse corpo a gente. Nossa, bateu na minha cara, dali bateu na minha cara. Meu Deus do céu, doido. Vamos lá treinar também? Vou treinar a blusa também hoje. Não querem mais saber do glúteo da Loura do Sul, tipo, a pessoa melhor pra voltar pra ela, porque nós vamos ficar tristes. A gente quer saber como é que foi lá na cidade dela, que ela foi visitar a cidade dele. É, ficou sumido, sumiu da gente. Tirou o atraso. A tua saudade do que tava, entendeu? Ó, eita. 2021 ainda não foi inaugurado. Nem eu mesmo. Não abriu as portas? Não abriu também, não. Não. A mente só focada em trabalho, competição, treinamento. O meu é porque não tem quem mesmo. Mas é uma vida saudável, né? Tem que manter a vida saudável, né? É, interessante. Praticar exercícios. Sim, e aí, como é que foi lá? Gente, não é que eu desgostei. Eu amo tanto São Paulo, tanto São Paulo, que eu chego em Minas e parece que eu tô deslocada. Minas, você me assustou, eu pensei que você tinha desgostado, é daquilo que você não inaugurou ainda. Não, impossível, impossível. Eu gosto, eu gosto muito. Mas, isso vem em segundo plano. Vamos falar do primeiro plano. Eu fui lá visitar minha mãe, gente. Ela tava morrendo de saudade. A última vez que eu fui em Minas foi em outubro. Então, eu preciso ir lá ver se ela tá tudo bem, pra minha mente ficar bem e começar a minha preparação agora. E a preparação demora quanto tempo a gente poder, porque a gente quer saber mesmo quando vai inaugurar, né? Porque o ano precisa começar, né? Tá difícil. As pessoas não sabem. Chama a broderagem pela amizade. É importante, eu sei. Vai durar cinco minutinhos só. Rapidinho, menina. Tô brincando, para. Feito malingue no sapatão, sai. Sai, sai, vai, fala. Não, é isso mesmo. Quanto tempo até a superfação? A gente tá iniciando agora, em fevereiro, eu subo em maio ou junho. Então, vai todos esses dias treinando igual louca, fazendo cardiozinho e dietinho. Pina, acho que ela morre. Eu tô estante de tempo. Minha filha não precisa nem fazer depilação. Eu tenho a pera do primeiro homem que ficar com essa mulher, ele vai quebrar no meio. Então, ela vai tirar a alma dele, vai ter que botar um gesso. Engessar. Minha mãe, eu faço como galinha. Não, galinha, por favor. Porque tá seis meses. Vai estar seis meses. Se eu tivesse o corpo dela, eu ia destruir São Paulo. Não, não entrei não. Eu tenho que me ensinar a dançar. Gente, só aprender a dançar igual ela. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Senhora, coitado do homem. Não. Não. Deus não taça tudo, não, gente. Ou é uma bunda dela. Você também não sei o que nós estamos falando da sua bunda, né? Mas ela é mole. Ah, mano. Deixa eu fazer minha propaganda. Ela não é mole, não, viu? Nunca se sabe. Ela é durinha. Você tem que me ensinar. Mas eu vou ensinar. Ei, o próximo vídeo... Você ensina a loira a dançar. Ensina a loira a dançar funk, rebolar o futebol. E depois a loira faz um treino... Comigo. Passa um treino pra você. É verdade. E eu, no caso, sobrei, porque... Você viu que eu não tenho nem corpo nem sei dançar, então... Você ensina, a gente já sorria. Vai, continua. Continua. Aqui tá, cada uma tem suas qualidades, entendeu? É. Entendeu? Mas ela vai ser uma cobra com asa. Ela com esse corpo sabendo dançar. Cobre com asa. Cobre com asa. Porque Deus não dá asa, cobra. Não chega nos roletos, dançando igual sempre. Não, pensa. É, minha filha, aí essa inauguração não vai ser adiada mais, não. Segura do Sul, imagina. Vai dar bom. Não quero aprender a dançar. Não, não vai dar bom, não. Aí não dá pra conviver com os seres humanos desse jeito, não. Já não dá pra conviver assim. Com esse trem dançando assim. Aí eu me... Aí acabou com a minha vida. Não, não dá. Bom, eu já imagino que... Eu tiro por mim, pra trabalhar com isso que a gente trabalha, principalmente com a exposição, não dá pra namorar, gente. Não. Vocês namoram? Não. Não dá. Não, não dá. Zero. É muito difícil. Ou você, tipo, já tem uma pessoa ali com você que já tá no meio, que já entende, ou alguma coisa assim. Porque eu acho que pra relacionar uma pessoa que não tá no meio e entender essa sua vida, e você... Ainda mais você dieta, eu a correria, eu viajo, tipo... É porque agora tá na pandemia, mas eu viajo todo fim de semana. Cada fim de semana eu tô numa festa. E eu trabalho com festa, então... Bebida, gente, aquela coisa toda. Quem tá por fora pensa assim... Não entende. Ah, ela deve ter essa vida de putaria, não sei o quê. Exatamente. Todo mundo pensava, a vida dela é de putaria, ela fica com todo mundo na festa, ela bebe, não sei o quê. Eu não bebo, não uso nada. Como a galera não... Ninguém não entende seu trabalho, né? Exatamente. É personagem, é profissionalismo. Exatamente isso. Ninguém entende que a gente veste realmente a camisa e é um personagem. A gente cria um personagem pra aquilo, entendeu? É igual eu falo. Às vezes até tem gente que fala assim, ah, mas é errado você separar, mas eu separo. Chapeuzinho, chapeuzinho, tá aí nada, tá aí nada. Entendeu? Então é um personagem. Exatamente, entendeu? Só que ninguém entende. Quem tá de fora nunca vai entender o que se passa na vida da outra pessoa, só vai saber julgar, né? Então... E essa situação de relacionamento é uma coisa muito difícil, complicada e... E falando em relacionamento, em questão de assédio, é chato, né? Cara, você acredita que... A gente é mais assediada por mulheres. Por mulheres, exatamente isso. Muito. Eu nunca... Homem respeita mais do que as mulheres. Homem, na verdade, eu acho que treme na base. Porque sempre tem um segurança, você também tem um produtor, alguém... O homem... Então o cara tem medo, sabe? Não sabe também se é um namorado, se é alguém tem medo. Agora a mulher não. Mulher tá foda. Já teve uma vez, você acredita? Eu não lembro a cidade que foi, mas foi em Minas. Eu no final do show, eu sempre tiro foto com todo mundo. Eu amo esse carinho, eu amo essa troca de tipo... No final do show é muito bacana. Fui tirar foto, teve uma moça, e nesse momento tava o meu produtor e os meninos que trabalham comigo, desmontando, porque já tinha segurança da casa comigo tirando foto. A menina, tipo, me dá um beijo, me dá um beijo, não, não, não. Só que eu sou simpática, eu levo na brincadeira. E fui brincando com ela, respondendo com ela. A menina me agarrou e não soltou, de verdade. Ela ia, tipo, realmente roubar um beijo, teve que o segurança tirar ela, porque, como se diz, eu não vou ser, sei lá, ser educar só e tirar ela. A gente tem que ser legal e tem que beijar. Entendeu? Então, tipo assim, todos os assédios que eu tive, esse foi um deles. E outros dois que aconteceu foi duas meninas que me bateu a mão na minha bunda. Foi uma vez, eu tava dançando o palco, a menina foi e bateu a bunda. Mas não bateu, tipo assim, um tapinha. Bateu de apertar. Você acredita? Aí, na hora, meu produtor já veio, já barrou, porque acaba que, por exemplo, vai deixar uma mulher, todo mundo vai pensar que pode, aí sim vai vir um assédio de homem, aquela coisa toda que não é, não pode, mas no meu caso foi só mulheres, nunca tive nenhum problema com homens. No meu caso, minha mãe, que é minha produtora, tava acompanhando shows, aí ela tava em cima do palco, uma vez, lá na cidade do Maranhão, e aí as meninas chamaram ela no palco assim, e falaram assim, ei, pede pra DJ dar um beijo na gente, por favor, a gente paga, não sei o que, aí minha mãe falou, não, ela não, ela não, dá beijo em mulheres, tal, não sei o que. Aí minha mãe, sempre tinha uma parte do show que ela dançava comigo, ela ia pro palco dançar comigo, ela foi dançar comigo e tal, e no final a gente deu um selinho, porque enfim, minha mãe e tal, não sei o que. Quando ela saiu, as meninas chamaram ela, ela falou assim, vem cá, você não deixou a gente beijar DJ porque tu é namorada dela, né? Aí minha mãe, não amor, eu sou a mãe dela, não sei o que, porque minha mãe é muito nova, nem parece, elas, ai, me desculpa, não sei o que, e no final ainda tentaram ficar comigo, a gente não conta pra tua mãe, não sei o que, e tal, não é por causa da... O máximo que o homem faz, o homem confunde muito, né, porque só uma mulher bonita, trabalha com corpo, trabalha com público, ah, sei lá, é garante programa alguma coisa, não desmerecendo, coisa do tipo. Mas o pessoal confunde muitas coisas, entendeu? Já teve uma vez, o único que eu me lembro aqui, o cara chegou pro meu produtor, com a conta aberta assim, no celular, e realmente, ele tinha tipo assim, de milhões na conta, tipo 2 milhões na conta, um negócio assim, é... Quanto ela cobra pra ir pro hotel comigo hoje, dormir comigo, e mostrou a conta, olha aqui, eu tenho dinheiro, eu vou pagar o quanto ela quiser. na hora, eles falaram assim, eles falaram que não ia nem me contar, porque eu fico pistola, eu fico tipo, cara, eu tô aqui trabalhando, eu sou DJ, e a pessoa acha que só porque eu tô aqui, entendeu? Aí eles me contaram assim, olha, ela é DJ, ela não trabalha com isso, aí ele depois até pediu desculpa, falou, ah, me desculpe e tal, tudo mais, mas assim, foi, tipo, não, ainda mostrando a conta pros meninos, não, olha aqui, eu tenho mais de 2 milhões na conta e tal, tenho que ser ganhado mais, e tipo, e daí? não julgando, porque tem pessoas que trabalham com isso, trabalho é trabalho, mas não são todas as pessoas, até, já recebi várias mensagens, de homens, mas, e eles até ficam surpresos, porque eu falo, não, você me desculpa, pela educação, não me desculpa, com os filhos, caraca, me desculpa eu, então, a gente não julga, mas a gente não trabalha isso, gente, todo mundo aqui veste um personagem, até eu visto esse personagem, porque eu não sou tão falante assim, eu sou mó tímida, vou falar isso aqui, ó, custou, foi a vez que eu mais vi, eu dou um mês na casa, foi a vez que eu mais vi ela falar, porque é em vídeo e tal, ela é super calada, super nadela, muito tímida, é, realmente, então, realmente a gente veste o personagem mesmo, veste a camisa mesmo, trabalha com isso mesmo, mas, assim, a gente, eu, Tainara, ela, Dani, ela, Adalgisa, somos, é, é verdade, coisa linda, Adalgisa, falei certo o nome? é, exatamente, Adalgisa, Adalgisa, depois de um mês, eu aprendi a falar o nome dela, mas é melhorada, mas, é, é,